Salve, salve pessoal! Eu sou o Angelo Branco, astrofísico, PHD pela Universidade de Sorbonne e torcedor do Esporte Clube do Recife. Bom pessoal, você deve ter estranhado a abertura desse vídeo, certamente. Eu tô rindo, mas o assunto é muito sério. Tudo que eu falo na abertura do canal é uma fake news. Não sou astrofísico, não sou formato de hormônio, muito menos sou torcedor do Esporte Clube do Recife. Bom, o assunto hoje é muito sério. O assunto hoje é sobre fake news. A gente sabe que na última eleição do governo de Jair Bolsonaro, ele foi eleito por fake news. Tava discutindo isso com os meus alunos, um projeto aí que eu tô lançando pra começar a desenvolver com eles sobre a internet, né? Sobre essa Web 2.0, né? Essa coisa do fake news, da pós-verdade. Vamos entender um pouco isso aí. Fake news, como você já deve saber, são as notícias falsas. Ou o cara pega um pedacinho de uma coisa que é verdadeira e distorce e transforma em uma coisa falsa. O problema é que esse tipo de conduta na internet, espalhar fake news na internet, tem gerado mudança de opinião das pessoas, tem enganado uma série de pessoas e isso tem tido um resultado em relação às eleições do país. Não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos com a eleição de Donald Trump. Então, a gente tem que ter muito cuidado hoje na internet, pra gente não se confundir com as informações. Quando eu criei o meu blog, né? Então acessa ele aí, vou deixar o link aqui no canal, www.angelobranco.com.br Esse meu blog eu criei, eu acho que em 2009, com o intuito de interagir com meus alunos e postar informações científicas que fossem verídicas. Naquela época nem tinha essa história de terra plana, né? Ou seja, preocupado com os meus alunos de buscar informações inverídicas, certo? Informações falsas na internet, no ponto de vista científico, que eu criei o meu blog e dizia lá, acessa o meu blog, essa informação tem lá, então eu verifiquei e tal. E eu já tinha essa preocupação já em 2009, enquanto professor. Hoje em dia, o negócio assim tá a nível hardcore mesmo, né? Onde uma eleição pode ser ganhada pelo WhatsApp, pelos nossos espaços do WhatsApp. Então, se você quer se informar, primeira coisa, certo? Procure sempre em várias plataformas de vários grandes meios de comunicação. Tanto aquele que você gosta, quanto aquele que você não gosta. Se for informação realmente importante, ela vai estar descrita nesses vários meios de comunicação, certo? Então, leia a informação, pense um pouco, reflita. Será que é isso mesmo? Não acredite em tudo que você lê. Tenha sempre um filtro, certo? Por falar nisso, tem uns dois caras aqui no YouTube que estão fazendo um trabalho fantástico em relação a isso. Certo? Principalmente sobre quando o assunto é política, que é o Carlito... Esqueci o nome dele. O canal O Historiador, show de bola, cara de Sergipe, genial. E o Henri Bugalho, filósofo e escritor. Muito, muito legal o canal dele. Vou deixar aqui nos links, os links na descrição desse vídeo. Acesse lá esses canais, que é muito melhor do que o Rio, né? Diga-se de passagem. E se mantenha informado do que está acontecendo. Eles têm pego, inclusive, algumas informações que os políticos têm dado por aí. Têm pego as fontes e disseram, olha, o que o político falou está errado, a fonte está aqui. E isso é um trabalho fundamental no Brasil de hoje. Os caras estão de parabéns. Parabéns. Essa coisa do fake news é uma coisa da era da Web 2.0. Ou seria Web 3.0, já estão falando em Web 3.0. Mas a Web 2.0 é o seguinte. Antigamente, quando eu comecei a acessar a internet, a gente vivia numa época da Web 1.0. Ou seja, aquela Web que pouquíssima gente tinha condições de alimentar com informações. O cara tinha que ser alguém especialista em informática, saber programar para abrir um site. O cara tinha que saber alguma coisa. Não eram pessoas normais. Tinha um cara que tinha que ter um conhecimento mais acima um pouquinho. Então o cara ia lá, criava um site. Era muito difícil naquela época, se comparado a hoje. E botava as informações lá. Inclusive eu me lembro do... Hoje as redes sociais, né? Mas eu lembro da época que a gente acessava a página do bate-papo do UOL. Tinha as salas lá, né? Por idade, por assuntos, não sei o que e tal. Que você conversava com a galera de todo o país, né? Sem saber se era a pessoa mesmo, né? Não tinha compartilhamento de fotos. Depois foi surgir o ICQ, depois surgiu o MSN. E a coisa foi evoluindo, né? Então, com a Web 2.0 hoje, a gente tem condições de alimentar. A gente alimenta cada vez mais a internet com informações. Fotos, textos, tweets, vídeos. Então qualquer pessoa pode abrir uma conta, qualquer rede social. Jogar informações, abrir um blog, abrir um canal no YouTube. Enfim. Então isso deu voz a muita gente que fala besteira. Pior, fala coisas falsas. Manipula informações. Joga na web. E pode gerar grandes problemas. Vou citar dois da área científica. Um parece inofensivo, mas não é. O outro é destruidor. Terra plana. Pois é, tem gente que em pleno século XXI acredita que a Terra é plana. Você certamente já viu alguma coisa falando disso. A gente tem séculos e séculos que a gente sabe que a Terra é redonda. Se a gente fosse uma prova cabal, há algumas décadas, nos anos 60, o cara foi à Lua e fora da Terra dá pra ver, eita, ela é redonda. Mas muita gente, né, que acredita na teoria da conspiração acha que os cientistas estão mentindo pra todo mundo e que a Terra é plana. E tem todas as viagens pra dizer que a Terra é plana. Ou seja, teoria da conspiração. Fake news. Por quê? Não me pergunte por quê, né? A galera faz congresso terraplanista. A gente tem que combater isso, pessoal. A gente tem que combater todas as fake news. A gente tem que sempre basear as nossas informações, a busca das nossas informações, baseadas na ciência, baseadas nos fatos, baseadas nas coisas reais, não fictícias. Terra plana é ficção. Outra coisa que é extremamente prejudicial, que tem crescido muito no mundo e no Brasil também. Volta e meia, eu encontro com alguém que diz que não vacina o seu filho. O grupo antivacina, né? O movimento antivacina tem crescido muito. E aí você pensa, ah, isso é coisa dos Estados Unidos. Não, no Brasil tem isso, né? Eu faço parte de um grupo no WhatsApp de pais de crianças autistas, né? Minha filha é autista. E a gente troca informações. E nesse grupo, tinha um dos pais lá dizendo que não deu vacina para o filho. O filho estava ótimo por causa disso, né? Contestando vários pais, pais inclusive de crianças, nem de crianças mais, né? Que já passaram... Os seus filhos já passaram da idade da infância, da adolescência, já são adultos, né? Tem ampla experiência. E o cara diz, não! Não, né? Ou seja, baseado em fake news. Pois é, é muito triste isso. Por quê? Porque isso prejudica a vida das pessoas. Essas informações erradas em que vacina faz mal, que vacina causa autismo, que vacina não sei o quê, que vacina não sei o quê lá. Pessoal, vacinação é uma coisa que já existe há muito tempo, né? São praticamente 100 anos que a gente tem de vacinação, de testes, de aprimoramento e de fatos, tá? Várias doenças foram erradicadas no Brasil e estão voltando agora. Um exemplo é o sarampo. Sarampo está voltando por quê? Por conta de rodar essas fake news por aí, o pessoal acredita, as pessoas menos esclarecidas e que não procuram se esclarecer de fato, esclarecer, ver o que é fato, e o que não é, né? Ah, não, vou vacinar meu filho, não. Porque isso aí faz mal pra saúde. A gente está voltando às doenças, a gente está voltando às décadas atrás, de doenças que já foram erradicadas, por causa desse movimento anti-vacina. Vacine seus filhos. Vacine seus filhos. Vacina, não faz mal a ninguém. Vai imunizar seu filho, seu filho vai ter uma qualidade de vida muito maior, muito melhor. No mais, curte, compartilha. Não gostou? Dá o dislike aí. Comenta aí o que você acha do que eu falei. Se você é terraplanista, comenta aí embaixo também, tá certo? Clica aí, assiste outros vídeos no canal. E eu fui! E aí E aí Obrigado.